O primeiro destaque dessa semana é um filme que fez muito barulho no Festival de Veneza. Chega agora finalmente aos cinemas brasileiros e já vem com uma etiqueta, no mínimo polêmica, a Terrence Malick. Esse diretor que dirigiu, entre outros filmes, A Lenda Linha Vermelha, A Árvore da Vida, que foi premiado no Festival de Cânia há dois anos. E agora chega esse novo, se chama To the Wonder, em inglês. Em português ele se chama Amor Pleno, que também não tem nada a ver ao pé da letra com título em inglês, mas faz muito sentido aí dentro dessa história. E por que o Malick é tão polêmico? Porque nenhum filme dele deixa a gente assim, indiferente. Ele é o tipo de diretor ame ou deixe-o. Os que deixam, dizem, criticam e falam que ele faz um cinema transcendental meio pernóstico, meio soberbo, que ele vai em busca de algo, mas não entrega. Já os que amam, o amam exatamente por isso. Porque nenhum filme dele é banal. Por exemplo, a sinopse dessa história de Amor Pleno é a mais óbvia possível. Um casal está em crise, ela vai em busca, ela vai buscar refúgio num padre, ele acaba reencontrando uma amiga de infância, e aí se formam dois núcleos. O amor que estava concentrado nos dois, acaba se dispersando aí para novos objetos. Podia ser muito banal essa premissa, não? Mas na mão do Terence Malick, tudo ganha uma transcendência. Quem vir só o trailer do filme já vai sentir isso. Então fica essa dica, Amor Pleno. Segunda dica é uma comédia e é um filme de ação ao mesmo tempo. Red 2, aposentados e ainda mais perigosos. Para quem não assistiu o primeiro de 2010, essa é a continuação, mas dá para curtir do mesmo jeito, sem ter visto o número 1 dessa franquia, já está virando uma franquia, que faz muita comédia em cima da idade. Eu acho que é porque ele conta a história de um agente vivido pelo Bruce Willis, que é um ator que ficou muito famoso por seus papéis de ação e hoje já está com 58 anos. E tem a Helen Mirren, que é aquela atriz britânica incrível, uma dama das artes cênicas inglesas, que já está no seu 68. E os dois vivem em dois agentes. O Bruce Willis, que está aposentado, um agente da CIA, acaba sendo visitado pelo John Malkovich, que é outro ex-agente, e eles voltam à ativa. A Helen Mirren é contratada para matar o Bruce Willis e aí é que começa toda a ação e toda essa brincadeira em cima da velhice. O Bruce Willis falou que para ele, nesse filme, o mais interessante era poder fazer um pouco de comédia. Ele está tão acostumado àqueles papéis durões e nesse ele tem que dar risada mesmo da velhice. Já a Helen Mirren, ela diz que para ela foi o físico que foi mais difícil. Ela não faz papéis de agente, de ação. Então os dois brincam com isso e o filme também. Acho que essa piada aí, com a idade, ponto alto, aposentados é ainda mais perigosa. Terceira dica é para a criançada. As férias já acabaram, mas o clima continua. Smurfs 2. Dessa vez, os azulzinhos vão parar em Paris. A primeira vez foi em Nova York, agora a gente muda o cenário para Paris. E o que acontece? Gargamel, obcecado em obter a fórmula, e ele tem que roubar essa fórmula da Smurfette, que é a única que sabe ao lado do papai Smurf, de como fazer, fabricar os azulzinhos. Ele fabrica dois branquinhos, que no filme eles ganham o nome de danadinhos, em inglês é naughty, é levadinhos, algo assim, mas em português ficou danadinhos. E o papel desses dois, um é o menino, Hakus, e o outro é a menina, Vexi, e a voz da Vexi, na versão legendada, é da Christina Ricci. Então, é um detalhe a mais aí nessa história. E eles sequestram a Smurfette e tentam transformá-la numa danadinha para conseguir a fórmula. A Smurfette, eu acho que também é outro detalhe legal a mais, é dublada pela Katy Perry, a cantora. O filme tem essa vantagem de misturar live action, que é o filme, entre aspas, com animação. E isso é muito bem feito, é muito bacana esses cenários que se misturam, esses personagens. Eu sou fã dos Smurfs, e aí a gente vai ver toda essa saga de novo, para os Smurfs se livrarem do Gargamel e para salvarem aí a pequena aldeia. Então fica a dica para a criançada também, Smurfs 2. Os Smurfs 2 Os Smurfs 2